É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Diguinho Mandelão, toca braba no paredão É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E se a DJ do baile tá avisando pra ela Novinha fica de quatro, toma surra na pepeca Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na xereca dela Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na xereca dela Toma na xereca, toma sapeca, levanta a pepeca, toma de ladinho Toma na xereca, toma sapeca, levanta a pepeca, toma de ladinho DJ Diguinho Mandelão, toca braba no paredão E se a DJ do baile tá avisando pra ela E se a DJ do baile tá avisando pra ela Novinha fica de quatro, toma surra na pepeca Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na xereca dela Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na pepeca dela Aqui nos roça, nossa roça na xereca dela Toma na xereca, toma sapeca, levanta a pepeca, toma de ladinho Toma na xereca, toma sapeca, levanta a pepeca, toma de ladinho Descendo devagarinho, subindo bem devagarinho 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 Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo devagarinho, subindo bem devagarinho A CIDADE NO BRASIL